Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal conteúdos importantes atualizados aqui para trazer esclarecimento tirar dúvidas e o principal, trazer conhecimento para você aí que está no INSS, hoje pode ser que a sua vida não esteja nenhum tipo de problema, você pediu seu benefício, foi deferido, foi concedido e você está recebendo normal, não foi convocado para pente fino, mas essa situação pode mudar pessoal, por isso que o conhecimento é muito importante, o INSS é uma caixinha de surpresa como eu falo, você vai dormir, está de um jeito quando você acorda está de outro, então é importante você saber, quais as chances de você ter um benefício indeferido que é o auxílio doença, os valores por exemplo que você recebe existe diferença, o tempo que você ficou afastado por exemplo de auxílio doença, ele conta por exemplo para você fazer um pedido de aposentadoria é possível você se aposentar recebendo auxílio doença são dúvidas que nós vamos tirar aqui dentro desse vídeo e por isso é muito importante você acompanhar até o final, não é de assistir alguns minutos e deixar de assistir por exemplo no meio ou final do vídeo porque a informação que você precisa pode estar lá e você vai acabar perdendo, então vamos lá, primeiro o valor do auxílio doença ele não tem tanta perda, por exemplo daquele segurado que está trabalhando no mercado de trabalho, está ativo e de repente precisou entrar no INSS ele continua recebendo uma média salarial de 91% dentro do INSS é uma média simples salário de contribuição que o INSS faz dos últimos 12 meses que esse segurado contribuiu e tira uma média além disso o segurado tem direito ao auxílio doença, ele também deve estar para receber esse benefício total, parcial, incapaz para desempenhar atividades atividades habituais por mais de 15 dias, inclusive é importante mencionar que esse benefício ele é diferente do auxílio acidente, o qual possui natureza indenizatória, nós já falamos que o benefício de auxílio acidente é aquele que você ficou com uma sequela devido a uma lesão ou uma doença mas você não precisa ficar, por exemplo, afastado você tem condições de retornar ao mercado de trabalho continuar a sua atividade normalmente e recebendo é chamado de indenizatório porque você volta ao trabalho e continua recebendo junto com o seu salário você quer saber mais sobre o que é o auxílio acidente? nós temos vídeo aqui no canal, específicos falando somente sobre esse benefício, tirando todas as dúvidas então vale a pena você conferir esses 15 dias de atestado que você precisa, que é responsabilidade da empresa no caso do acidente ou da doença, eles não precisam ser 15 dias corridos dentro de 60 dias, sendo o mesmo CID, no caso, o mesmo problema pode ser atestados intercalados você pode precisar de 10 atestados, por exemplo, que você tenha para dar os 15 dias, não tem problema se eles estiverem dentro dos 60 dias, pelo mesmo motivo você já pode pedir o auxílio doença existem alguns requisitos para você receber esse benefício primeiro é você estar incapacitado para o trabalho temporariamente existe a incapacidade total e permanente que é uma aposentadoria por invalidez o atestado e o laudo médico e o INSS não fornecem você tem que ter um médico que fez o acompanhamento, ele deve fazer um atestado no caso aí da sua condição de saúde estar com a qualidade de segurado e cumprir a carência mínima que é necessária, aqueles 12 meses de contribuição para algumas doenças, não é necessário que você tenha esse período de carência, eles não exigem são doenças aí conhecidas que nós vamos mencionar um pouco à frente aqui no vídeo falar um pouco a respeito dessas doenças bom, um pedido de revisão de auxílio doença é só para quem já recebeu o benefício ou ainda está recebendo por isso, se você foi reprovado numa perícia, por exemplo, inicial ou você nunca recebeu o auxílio doença nesse caso você não tem direito à revisão o empregado de auxílio doença acidentário, o que quer dizer isso? é aquele acidente ou aquela doença que esse segurado ele contraiu ou teve esse acidente devido à sua função, tá? uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa metalúrgica, que trabalha com máquinas e ele acabou sofrendo um acidente é um auxílio acidente acidentário que ele vai receber e no caso da doença, né? alguma doença que foi a sua função, né? que o fez contrair, de repente aí trabalhar com produtos químicos em lugares insalubres tudo isso também gera direito à indenização nós temos vídeos falando sobre isso aqui no canal olha quanto conteúdo nós temos aqui no canal que você pode aproveitar, tá pessoal? faça uma pesquisa porque vale muito a pena, tá? bom, tem direito ao recolhimento do FGTS quando o auxílio doença é relacionado ao trabalho, tá? durante todo o período de afastamento além disso, ele vai ter direito à estabilidade de 12 meses quando ele terminar de receber esse auxílio doença e retornar ao trabalho quer dizer, a empresa não pode mandar embora pelo período de 12 meses, tá? o auxílio doença, como nós falamos ele pode ser convertido, no caso aí para uma aposentadoria por invalidez, tá? depende muito do caso aí da sua lesão ou da doença por exemplo, as doenças elas podem ser progressivas ela pode ter um agravamento eu não sou médico para falar sobre isso, né? mas nós sabemos que, por exemplo doenças que começam simples, né? parece que não tem tanta gravidade elas vão crescendo, crescendo ela vai tendo um agravamento tão grande e acaba incapacitando esse segurado no caso aí, para qualquer doença, tá? atualmente são consideradas doenças, né? para concessão sem benefício e que podem aposentar por exemplo, a tuberculose ativa ranceníase alienação mental neoplasia maligna cegueira, paralisia irreversível incapacitante cardiopatia grave mal de Parkinson a contaminação por radiação especializada tudo isso deve ser comprovado, tá pessoal? através de documentação de laudos de atestados, tá? por exemplo, conforme consta na portaria número 7 de 2022 o laudo perfeito ele deve ter o nome completo do segurado a data da emissão inferior, né? a 30 dias a data da entrada do pedido e detalhes sobre a doença por exemplo que é conseguida aí através do CID o nome do médico o carimbo, o CRM a assinatura um histórico, né? aproximado aí se a sua lesão é temporária quanto tempo você vai necessitar para se recuperar para retornar à empresa se é uma lesão ou uma doença que lhe incapacitou total e permanente para a sua função ou para qualquer outra sugerindo aí uma aposentadoria por invalidez toda essa documentação é muito importante nós sempre falamos aqui no canal que uma das maiores dicas que nós damos é com relação à documentação além de, por exemplo você participar de uma perícia num pedido de auxílio-doença você tem que levar esses documentos também entre histórico cirúrgico laudos, relatórios exames receituários médicos tudo isso é muito importante tá? o que vai ser avaliado na perícia, né? bom, geralmente ao passar pela perícia de auxílio-doença o perito ele vai analisar a gravidade e a persistência da incapacidade ele pode, por exemplo te dar o auxílio-doença e no caso aí de uma progressão de uma lesão ou de uma doença que lhe incapacitou totalmente ele pode te aposentar por invalidez é claro que isso é muito difícil, né? nós já falamos que os peritos geralmente quando se encontra numa situação como essa eles acabam encaminhando aí no caso esse segurado para reabilitação profissional a conversão do benefício você vai conseguir dentro da justiça tá? nesse caso também é necessário que você comprove por quê? porque o INSS vai negar tá? o INSS vai recorrer é direito entrar com recurso mas você vai ter que se preparar aí um processo judicial ele é longo de 18 a 24 meses você vai passar por perícia do judicial os documentos tem que estar em todos atualizados tá pessoal? como nós sempre falamos todos os detalhes por exemplo porque esses documentos vão ser anexados no processo o juiz ele vai ter acesso a essa documentação e ele através da lei e essa documentação ele vai tirar uma convicção para dar uma sentença caso você não consiga comprovar ou mesmo falte documentos você pode perder no caso aí a sua ação tá? e o INSS que ganhe a sentença então é tudo muito importante indeferimentos que você teve no INSS carta de concessão como motivo por exemplo que foi indefinido o benefício guarde toda a documentação que é muito importante e uma coisa também que nós não citamos aqui o tempo que você passa de auxílio doença ele conta também para você pedir uma aposentadoria tá? quando você se enquadrar dentro das regras de transição por exemplo depois da reforma da previdência né? se você já tinha direito adquirido é outra história mas no caso essa pessoa que está de auxílio doença falta alguns anos pontuação idade esse tempo afastado né? no caso por essa incapacidade temporária vai contar sim para o período de aposentadoria e quando é acidentário vocês viram né? tem direito a continuar pagando aí a empresa pagar o FGTS conta para as férias é diferente daquele que foi um acidente de qualquer natureza por exemplo num dia de folga seu dentro da sua casa acontece algo com você ou uma doença que não tenha relação nenhuma né? com o seu trabalho o tempo máximo de auxílio doença ele vai vir especificado na carta de concessão por exemplo vai ter a data lá que vai cessar o benefício caso não tenha essa data por exemplo ou também a sigla DCB que significa data de cessação do benefício essa concessão ela vai valer pelo prazo de 120 dias tá pessoal? você pode prorrogar caso você ainda não se encontre em condições de retornar ao trabalho você pode pedir a prorrogação que você vai passar por uma perícia pra constatar que você ainda não está apto a retornar ao mercado de trabalho você pode fazer essa solicitação de prorrogação dentro do portal meu INSS que nós sempre falamos aqui que é uma ferramenta essencial para todos segurados tudo que o INSS antigamente você precisava ir numa agência pra resolver hoje da sala da sua casa com seu smartphone seu notebook ou no seu PC você consegue aí resolver o problema rapidamente você vem fazer pedidos de perícia fazer pedido de prorrogação preenchimento de requerimentos entrar na junta de recursos ter acesso ao KINIS que é o seu extrato de contribuições desde o primeiro emprego você consegue simular a aposentadoria como nós estávamos falando dentro do KINIS vai constar esse tempo que você ficou afastado se foi várias vezes no INSS por auxílio doença vale a pena você conferir desde que você depois que saiu do auxílio doença você tenha feito uma contribuição ele já vai aparecer no KINIS isso nós chamamos de intercalada contribuição intercalada para valer no caso o afastamento por algum benefício de incapacidade então são ferramentas importantes a simulação da aposentadoria ela já vai dizer para você quantos anos faltam quantos pontos faltam a sua idade se você pagando pedágio você tem direito a se aposentar na data X é muito legal muito importante você consegue enviar documentos se você não sabe como fazer o cadastro nós temos um vídeo aqui no canal específico falando sobre esse cadastro dentro do portal meio INSS e o mais importante dentro do portal também você consegue atualizar sempre seus dados de repente você mudou de endereço mudou de telefone é importante porque se o INSS entra em contato com você você tem o prazo aí no máximo de 30 dias para dar uma resposta caso você não dê a resposta o INSS acredita que você está bem que não precisa mais o benefício e acabou depois de dar trabalho ou então você vai ter que entrar com um novo pedido e começar tudo de novo então vale muito a pena meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal são conteúdos que já ajudaram muita gente eu tenho certeza que vai ajudar você também tudo sobre problemas dentro do INSS nós aqui através das nossas pesquisas do nosso conhecimento nós demonstramos para você caminhos e soluções para resolver os problemas então você não perde nada gostou do nosso trabalho dá um like aqui no vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação para você receber nossos conteúdos diariamente conteúdos que podem ajudar você resolver aquele problema de semanas de dias ou até de meses no INSS e nós vamos dar a solução para você e mostrar a melhor forma para resolver então você só tem a ganhar em se inscrever e ativar o sininho o melhor de tudo é de graça você não paga nada meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo muitos desde o início do canal vamos chegando no final de semana que Deus abençoe a nossa casa a nossa vida a nossa família com muita paz amor prosperidade saúde alegria porque esse mundo está chato de se viver a gente olha por exemplo na mídia faz uma pesquisa vendo absurdos inversão de valores total as pessoas parecem que perderam a noção perderam o discernimento mas com as nossas preces com as nossas orações nós temos que encarar tudo isso sempre da melhor maneira possível então tudo o que eu desejo para mim eu desejo em dobro a todos vocês eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos